A gente tentou de barriga nele Fala, fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus, tá começando mais um vídeo no nosso canal Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos Dê essa forcinha aí pra gente, galera Hoje eu vou trollar o Anderson naquele jeito Como vocês viram, ele me trollou com outra na cama, eu vou deixar aqui no card pra vocês Ele me trollou com outra na cama, o que eu vou fazer? Ele foi na mãe dele, então eu vou aproveitar rapidinho pra gravar Vou trancar a porta e vou fingir que tô com outro homem aqui dentro, que ele tá arrumando chuveiro, que ele tá fazendo as coisas Já separei a furadeira aqui, ó Vou ligar a furadeira na tomada e vou fazer barulho Aqui tem uma janela, tá vendo? E eu vou falar que o homem pulou a janela pra ele sair correndo atrás do homem Eu quero ver a bagaceira feita Aqui nós temos o nosso convidado especial hoje, o Gabriel E é isso, ó, vou ligar na tomada pra vocês, vem calma aí Porque aqui nós temos que fazer e mostrar, né? E aí, galera? Vai ficar bom, até agora você não vai Eu vou posicionar a câmera aqui Opa, sai daí, rapaz Assim que ele chegar eu volto com vocês, tá bom? Galera, ele chegou E eu vou trancar a porta aqui A porta tá trancada E eu vou começar a fazer barulho com a furadeira O que você tá fazendo aí? Oi! O que você tá fazendo? Tô ocupada Fazendo o quê? Tô furando o negócio aqui Não, você não precisa entrar, não Abre aqui, meu doutor, de barriga Ih? Vai, abre, meu Vai, continua o serviço aí Vai, vai, continua o serviço Que serviço, doutor? Ô, Brenda, eu tô falando sério, velho Que anda aí, mê? Você tá me tendo louco Eu tô com você não, ô Vai, fura o negócio da parede aí, logo Nossa, que coeta bonita essa sua, hein? É verde? Ô, Brenda, eu vou te pegar Abre a foguinha Nossa, como ficou perfeito Você falou Anderson, eu não ia saber colocar isso Você tá me chamando de burro, velho Tenho certeza O que você quer? Eu tô ocupada É melhor você abrir Tô ocupada Eu vou quebrar a porta Eu vou pular a janela Eita, eita Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pula a janela Vai, 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 vai Vai Ei, você esqueceu sua cueca Vai, vai Você esqueceu sua cueca Você quer entrar? Abre essa porra Você promete que você não vai ficar bravo comigo? Não, é melhor você abrir Você já viu ele lá fora? Você já foi atrás? Não Tá vendo aí? Você fica encheu o saco Correu Quem correu? Vai, pula, besta de volta Entra, entra, entra Isso, toma, vai Abre essa porra Eu não tô brincando não, velho Abre a porra da porta Que porra é essa? Devagar, velho Tá aqui na porta Mano, na moral, velho Abre a porta, velho Tô com tudo de barriga Eu vou abrir a porta, velho Eu vou cagar na roupa Ei Se abrir a porta Você vai ficar calmo? Mas por quê? Se abrir a porta Você vai ficar calmo? Por quê? É que tinha um homem aqui dentro Que porra de homem, velho Tô falando sério Ele tá fazendo o quê aí? Não, já foi Mano, eu vou estourar a porta Ele pulou pela janela Não, eu vou abrir a porta Você vai ficar calmo? Vai ou não vai? O portão abriu agora lá embaixo Ela fez o seu pai que abriu Não, não foi, João Eu acho que foi Não foi Meu pai tá tirando a porta da galera Não foi, meu pai Mano Você vai ficar calmo? Velho, na moral Se eu cagar na roupa Calma, deixa eu confirmar aqui Você precisa sair mesmo Velho Sai Vou abrir Você tá metendo louco, né? Aí, ó Colocou o negócio do banheiro aí, ó Colocou Eu falo o que ele colocou no nosso aí Ó Ele tá rasturando? Tava Sem broca? É Então, por que fura sem broca? Eu não ia no banheiro Ele tá rasturando o que? Vai, você tem que ir no banheiro logo Quando você sai, ele tem que voltar Porra Mete o louco, cara Eu tô jogando nas calças Eu tô ficando metendo louco aí, ó Tá com a dor de barriga? Tá com a dor de barriga? Que coisa boa Pera, vem lá aí Arrasta todas as calças, ó Me paga, velho Eu tô saindo aqui, na moral O que você tá fazendo? Cagando Deu dor de barriga, foi? Não foi o quê? Sai, tá mora, não Ai, gente, eu tô de barriga, né? Marcos Deixa eu sair daqui Pera, porra Pera, porra Pensei que tu tava com alguém, cara Não tô de barriga, né? Mano Ei Tudo isso aí, você ficou bravo? Dá dor de barriga, foi? Mete o louco, velho Sai de fora, meu Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comente aí embaixo André, tá um cagão Ai, se cagou todinho Comendo uma gifre Eu vou mostrar pra vocês de novo Mano Olha lá, galera, olha lá Olha aí, galera Olha lá, a sentinha Anderson cagou Tchau Tchau